Emoção e alegria fizeram parte do primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 do Grupo de Trabalhadores da Educação Infantil de Ouro Preto. Com os olhos marejados de lágrimas e a voz embargada, Débora expressou o sentimento de muitos brasileiros ao receber a vacina contra a Covid-19. Viva! Viva o Sul! Viva o Sul! Viva o Sul! Viva a ciência! É tanto descaso com a compra da vacina, é tanto descaso com o número de mortos, com o número de famílias que perderam pessoas. São pessoas, né? A gente já teve dias de perder a população de uma cidade inteira. E aí quando você tem o privilégio de receber uma vacina que vai salvar a sua vida, que vai salvar a vida de tantas pessoas, realmente mexe muito com a minha emoção. Quem tinha o direito de ser imunizado não perdeu tempo. É o que aponta a avaliação da assessora de imunização para a Covid-19 da Secretaria de Saúde do município. Muitos apareceram aqui hoje para ser vacinado. Acredito eu que um número bem grande. Então o pessoal aderiu bem a essa campanha de hoje. Esse público compareceu bastante. É o caso da dona Maria Luzia. Olhar e ouvidos atentos à explicação da vacinadora. Há o celular entregue para o solene registro. E o cartão de vacinas com o registro da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Para mim é uma benção, porque só de você ser imunizada, sabe, e saber que vai afetar, né, afetar não, vai ajudar, né, as pessoas que estão ao meu redor também, sabe, e a mim mesma, sabe, a mim mesma e voltar à vida normal, né. Diferente do que vários pensam, o grupo que começa a ser vacinado nesta quarta-feira, 2 de junho, vai além dos professores. Se enquadram os trabalhadores da educação infantil. É o que explica o secretário municipal de educação, que também se vacinou hoje. E todos, é importante dizer, né, que são todos os profissionais mesmo, não só os professores, mas todos aqueles, né, que desenvolvem atividades na educação. Então nós temos professores, cuidadores de criança, os nossos cantineiros, faxineiros, porteiros, todas as pessoas, né, motoristas que fazem o nosso transporte lá administrativo e escolar. A gente tem que atender as pessoas, porque é uma rede na área de educação. Quando a gente fala na possibilidade de retorno, na eventual possibilidade de retorno às aulas presenciais, nós precisamos entender. São duas as doses, né, a gente está tomando hoje a dose aqui, as pessoas estão tomando, sendo vacinadas com a vacina da Pfizer. Então o governo federal está prevendo, só daqui a três meses, só 31 de agosto, é a previsão da segunda dose. E aí, a partir daí, a gente vai seguir as orientações do Comitê Municipal do Covid, né, então a gente tem as orientações dos infectologistas, das equipes da área de saúde. Os profissionais que ainda não foram se imunizar, fiquem atentos para não esquecerem de levar os documentos necessários. Precisa trazer a identidade, o CPF, o contra-cheque que comprove, né, que ele está na educação infantil, né, ou uma declaração da escola. E é necessário também, a coisa mais importante, o cartão de vacina, né, Aline? Tem que trazer o cartão de vacina. E aí, a gente vai fazer o cartão de vacina.